Música Hoje nossa reportagem encontra-se no município de Paraíba, vamos conversar com a psicóloga Luísa Zucchetti que vai contar pra gente um pouco sobre a campanha do Setembro Amarelo, que aqui no Brasil iniciou-se no ano de 2014. A campanha do Setembro Amarelo, ele tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre esse tema que é tão importante, mas ao mesmo tempo também tão difícil da gente conversar. Ele é um assunto que ele é trabalhado e tratado todos os meses do ano, mas o Setembro então foi definido como mês de conscientização. O mês do Setembro Amarelo, ele surgiu em função de um adolescente americano que se suicidou no ano de 1994. Por que a cor amarela? Esse adolescente, ele adorava reformar carros e ele pintou um Mustang de amarelo. E no ano de 2013, então, a Organização Mundial de Saúde determinou o dia 10 de setembro como o dia mundial de prevenção ao suicídio e a cor amarela como a cor da campanha. Na verdade, existem faixas etárias onde o suicídio é mais prevalente. Aqui no Brasil, a faixa etária que é mais prevalente é entre os jovens, que atinge a faixa etária, então, dos 15 aos 29 anos. Esses dados foram extraídos do Boletim Epidemiológico no ano de 2017. Mas o suicídio, ele atinge todas as faixas etárias, desde crianças, em torno de 10 anos, eles já começam a contabilizar até a velhice, até uma idade maior. Os dados, então, epidemiológicos do Rio Grande do Sul, então, nós temos uma taxa de prevalência de suicídio maior do que a média nacional. Isso é um dado bem preocupante, que o governo do estado tem se preocupado em organizar a capacitação dos profissionais de saúde para trabalhar sobre esse tema, né? A prevalência maior de suicídio, tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul, são de homens. Daí, você pode me perguntar, mas por quê? O que acontece que os homens se suicidam mais? Então, a gente pensa que existe uma dificuldade maior da população masculina de procurar ajuda. Então, a doença mental nos homens não é socialmente aceita, eles podem ter bastante preconceito, medo de pedir ajuda, né? Não significa que não aconteça com as mulheres também. Mas as mulheres, elas têm um pouco mais de liberdade de vir, de procurar ajuda e uma rede de apoio maior. Elas conseguem se engajar mais nas atividades comunitárias, nas atividades de família. O serviço que é ofertado na unidade de saúde, ele conta com diversos profissionais. Então, dentre eles, são duas psicólogas que trabalham na unidade de saúde com atendimentos tanto individuais quanto atendimentos em grupo. No total, são nove médicos. Entre eles, são médicos clínicos gerais, o ginecologista, o pediatra e nós contamos com um médico psiquiatra que trabalha também com a gente, ajudando a fazer esse diagnóstico, esse encaminhamento para psicoterapia, que é o acompanhamento que é extremamente importante para essas pessoas que estão passando por algum sofrimento psíquico, né? Também, nós contamos no município com quatro leitos de saúde mental no Hospital Beneficiente Nossa Senhora Aparecida também, onde é desenvolvido um trabalho bastante importante nos casos em que é indicada a internação desse paciente, que às vezes é necessário, né? E temos o trabalho também em grupos. Então, nós temos um grupo de mulheres que têm algum tipo de transtorno mental, o grupo de homens, da mesma forma, né? A gente, ao longo dos anos, conseguiu desenvolver essa ideia, né? Então, hoje ele é um grupo que existe. E a gente também tem um grupo de apoio à família de dependentes químicos, né? Então, essas famílias vêm, a gente trabalha os princípios do amor exigente com eles e vai acompanhando toda a situação. É importante destacar também o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que ele oferece apoio a todas essas pessoas que estão passando por algum tipo de sofrimento emocional, e é onde a ligação é gratuita, é sigilosa, eles vão escutar com atenção, né? Assim, dando a importância para aquilo que a pessoa está passando nesse momento. O número do CVV, então, é 188, é 24 horas por dia e a ligação é gratuita. Então, quem se sentir que precisa ligar para conversar com alguém, para ter uma escuta afetiva, sem preconceito, pode estar entrando em contato com o CVV. Aqui na Unidade Básica de Saúde, então, a gente também conta com uma coordenadora de saúde mental. Então, todas as pessoas que em algum momento sentirem a necessidade, que precisam conversar, podem chegar até a Unidade, porque às vezes nós, os profissionais, não conseguimos atender esta pessoa no momento que ela vem. Mas, então, a Augusta faz esse acolhimento e depois faz o encaminhamento. Então, se ela avalia que é a necessidade de passar por um médico, é encaminhado para o médico. Se avalia a necessidade de ir para o psicólogo, também é encaminhado. Então, as pessoas não precisam ter receio de procurar a Unidade de Saúde. Essa pessoa vai ser acolhida, vai ser escutada e vai ser encaminhada da melhor maneira possível. Então, é importante frisar que no nosso município existe, sim, esse trabalho de prevenção. No setembro amarelo, sim, mais intensamente, mas em todos os outros meses do ano. Música 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 Música